Bom dia, meus amores! Tudo bem? Sim? Muito bem! Nós sabemos, vocês sabem também, que essa semana passada partiu Juliette Greco. Ela era, a gente, acho que vai ser durante toda a vida, né? É a musa de Saint-Germain-des-Prés, um dos quartiers mais charmosos de Paris. Sem Saint-Germain-des-Prés, eu gosto muito do Saint-Germain-des-Prés. É no 6e arrondissement, a Sorbonne fica no 5e, que eu gosto muito. E o Marré, são os meus três preferidos. Agora vocês não vieram aqui para saber qual é o meu arrondissement preferido. Angela, vamos lá! Foca! Vocês têm toda razão, eu para focar sou um problema, pois é. Coisa de velho. Então, queridos, a Juliette Greco, esse Greco é do pai, que era da Córcega, ele era Corso. E durante a guerra, a Segunda Guerra, ela, a irmã e a mãe, ajudaram na resistência, distribuindo panfletos. Foram pegas, foram pegas. E a irmã e a mãe foram para a prisão mesmo, foram para um campo. E ela, como era menor, ficou numa prisão em Paris. Sozinha, depois veio a liberação, para achar a família. Bom, não vou contar tudo, porque senão a gente vai ficar o tempo todo falando. Ela, na mocidade dela, ela já mostrava o penduro artístico. Então, ela frequentava Saint-Germain-des-Prés, lá ela conheceu pessoas assim, como Sartre, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Prévert, Boris Vian, e tanta gente, tanta gente. Só top, só top. E o Jean-Paul Sartre gostou dela e a deixou morar no hotel, que tem hoje ainda. Eu nunca pensei em ficar lá, porque o que deve ter de fantasma, gente, todo mundo que eu conheço, escritor, canta, historiador, escritor, morou lá praticamente. Hemingway, Sartre, Simone, Juliette Cricot, aquele menino americano, Miles Davis. Eu acho que é assim que pronuncia, se não for, vocês me dão um descontinho. Os dois se apaixonaram perdidamente e tal. E ele sempre disse que ela foi o grande amor da vida dele. Mas ele foi embora e ela ficou. Então, esse povo todo morou lá nesse hotel Louisiane, em Saint-Germain. Tudo isso que eu estou falando, porque a música de hoje é Il n'y a plus d'après à Saint-Germain des Prés. E ela foi crescendo e tal, musicalmente. E eles estavam, ela se apresentava em bares. E tinha um bar por ali que chamava-se Tabou. Tabou, T-A-B-O-U. E era o último que fechava. Porque a Simone de Beauvoir e o Sartre praticamente moravam no Café de Flor. Tem até o nomezinho deles lá, tão pequenininho, juro por Deus, que eu custei achar. Eu perguntei a um garçom muito simpático, muito, muito simpático. Aí eu perguntei, Est-ce que je peux voir ou est-ce que Simone de Beauvoir ressarfa? Saint-Céyer? C'est là, des dames, madame. Il y a une plaque. Bom, aí você acha que tem uma placa. Entrei, procurei, procurei, olhei, olhei. Tudo que eu tinha na minha imaginação, né? Eu tinha uma foto dela na minha memória, como tenho, da Simone, corrigindo prova no Café de Flor. Vê bem. Vê bem. Eu queria isso. Vê isso. Não a Simone, né? Porque só no centro espírita. Tanto a paciência do garçom que ele... Madame, vou lá. Gente, juro por Deus. Era isso assim. Uma plaquinha pequenininha assim, em vermelhinho, parece que eu estou vendo. Assim. Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre. Isso é fini. Isso que ele falou. Então, os dois moravam lá praticamente. E moravam, moravam de fato, nesse hotel Louisiana. Que você, que existe e é muito procurado e tudo. Olha, não sei se é caro, se não é. Não sei dizer pra vocês. Eu sei que é um hotel mítico. Né? Só tem até um babado pra contar pra vocês. Deixa eu ir abaixo assim pra ninguém ouvir. A Simone de Beauvoir foi com Sartre visitar aquele charmoso Hemingway. Foram visitar. E ele não esperava a visita. Estava de pijama. A Simone deu uma olhada nele e perguntou pro Sartre. Por que você não volta pra casa? Assim, gente. Foi? É impressionante a coragem das pessoas, né? Falta de respeito com... Sei lá. Ah, mas hoje eles não eram casados. Não importa. Não importa. Não importa, gente. Isso se chama respeito. Mínimo, né? A Simone não tinha. Aí, certo, eu fui embora pra casa. E Madame só saiu de manhã do quarto do Hemingway. E, bom, um dia, nesse bar tabu, eu não posso dizer, Angela Foca, a Simone, a Juliette Gregor, e alguém trouxe o mantô pra ela pôr, que ela já tava na hora de ir embora, ela foi colocar o mantô, o mantô escorregou e caiu, ele estava no térreo e caiu no subsolo. Ah, o que tem no subsolo? É a cave. Cave, vocês sabem, é a adega. Maté era usada pra outra... Além de cave, pra outras coisas, guardar coisas e tal. E ela falou, vocês... Aí os donos ficaram meio assim, pessoal desceu e resolveram transformar essa cave no encontro dos existencialistas. Se cantava, se cantava, se fumava, conversava, conversas filosóficas. E a Juliette Gregor sempre tinha essa imagem dela toda de preto, fumando, aquele lugar cheio de fumaça, as pessoas dançando, um grupo conversando muito seriamente. Essas eram as caves existencialistas, né? Não sei se tem até hoje, não posso responder a vocês. É fácil vocês procurarem. Por que procurarem assim, bar, tabu, Paris. Pronto. Já vão assar. São Germain, Desprez. Quase certeza que era São Germain, Desprez. Bom, e assim foi, gente. Eu acho que se eu tivesse de continuar a falar da Juliette, eu ia levar, assim, horas falando. Uma mulher que marcou muito. Dizem, né, que ela é a mulher que representa todos os franceses. É o que eles dizem, né? Bom, que ela era a musa de São Germain, Desprez, isso é verdade, sim, porque acompanhei desde sempre, né? Então, a música, a música, queridos, é uma música Il n'y a plus d'après. Il n'y a, o que é il n'y a pas? Não há. Il n'y a plus. Não há mais. Il n'y a plus d'après. Não há mais depois. Não há uma continuação. A São Germain, Desprez. Que é esse bairro onde tem, onde há a igreja mais antiga de Paris. Se não é a mais antiga, é uma das mais antigas. Eu amo essa igreja, gente. São Germain, Desprez. Tão, tão, assim, acolhedora, enorme, acolhedora. E ela, logo que você entra, ela tem, assim, nomes gravados de todos os combatentes da Segunda Guerra Mundial. Todos, né? Há muitos combatentes ali. Bom, e quem fez essa música é Guibiard. Guibiard, ele era uma fera, um grande compositor. E ele fez para a Greco. Fez para ela. E a música é uma música que fala de ruptura. Uma música melancólica, né? Fala da perda, da paixão. Infelizmente, né? Da desilusão. E eles, é um casal que se reencontra em Saint-Germain-des-Prés. Mas eles chegam à conclusão que c'est fini. Então é assim. Agora que você vive a l'autre bout de Paris Quando você vai mudar de idade Você oferece um longo prazo Você vem me dizer bonjour Ao coin da rua do For Você vem me visitar A Saint-Germain-des-Prés E ele n'y a plus d'après Volta Estão juntando aqui para me ouvir Né? Mas é que eu ator essa música, gente. Maintenant que tu vi Agora que você vive Tu vi Verbo vivre Agora que você vive À l'autre bout de Paris Na outro lado Na outra ponta de Paris Quand tu veux changer d'âge Olha que interessante Ele não fala Quand tu veux changer d'air Quando você quer mudar de ar Ele diz Quando você quiser mudar de idade Quand tu veux changer d'âge Tu t'offres Você se oferece Um long voyage Não é longo assim Porque Paris não é grande, né? Você se oferece uma longa viagem Tu viens me dire Bonjour Você vem me dizer Bom dia Ou boa tarde Ocoã Na esquina De la rue Dufour Essa rue Dufour Também é no Cisiem Também é em Saint-Germain-des-Prés Rue Dufour D-U-F-O-U-R Quer dizer Seria Do forno Se eu tivesse que traduzir Tu viens me visiter Aqui É um errinho, né? Talvez Talvez Na época do Guibliard Se dizia assim Mas você já sabe Na aula de ontem A gente falou isso Que a gente Em francês Não visite Uma pessoa Uma pessoa Ah, je vais Je vais visiter Ma grand-mère Non Je vais Voir Ma grand-mère Eu vou ver A minha vó Je vais Rendre Visite A ma grand-mère A minha vó Visiter É só Um lugar Ah, je vais Visiter Paris Visiter Le Louvre Visiter Paraty Aí está certo Mas visitar Uma pessoa Aqui Eu não sei porque Que o Guibliard Botou isso Talvez Porque não coubesse Na métrica Colocar Tu viens me voir Visiter Tem mais Então talvez Seja isso Não tem como eu saber Só indo No centro do espírito Tu viens me visiter A Saint-Germain Després Queridos É pré O assento É agudo Se o assento É agudo Então tem que fechar Saint-Germain Després São Germano Dos Prados Porque ali Quando a igreja Foi construída Era um campo Era um prado Verdejante Por isso Que Saint-Germain Després E aí Vem o refrão Il n'y a Plus Després Não há mais Depois A pré Aí aberto O mesmo Porque o assento É grave A Saint-Germain Després E plus Tu há Se ne será Plus Moi Não será Mais você Não serei Mais eu Il n'y a Plus D'autrefois Não há mais Antigamente Antigamente Tu me dis Como tu Change Você me Diz Abre aspas Como tudo Muda Como tu Tu come Tu come Tu change As ruas As ruas Te parecem Estranhas Nem Nem Les cafés Até os cafés Com leite Não Plus Le Gou Que Tu Ame Não tem Mais O gosto Do qual Você Gosta Não Plus Le Gou Que Tu Ame Se Aí ele vai dar a explicação Se Que Tu És In Outra É porque Você é Uma Outra Se Que Je Su Is In Outra É porque Eu sou Um Outro Nós Somos Estranger Nós Somos Estranhos A Saint Germain Depres Il Nih A Plut Apres Agora Vai Repetir Duas Coisas Il Nih A Plut Apres A Saint Germain Depres Plut Apres Demain Depois Amanhã Plut Apres Midi Não vai Ter Mais Tarde Il Nih A Que Jor Diu Só A Hoje Quand Je Te Rever Quando Eu Te Revir Quando Eu Vir Você De Novo A Saint Germain Depres Ce Ne Sera Plut Ce Ne Sera Plut Moi Não Não Sera Mais Você Não Serei Mais Eu Il Nih Plut D'autres Fois Não Há Mais Antigamente A Vivre O Juro Le Juro Para Viver O Dia A Dia Les Moandros Des Amores O Menor Dos Amores Mês Prené Dans Saint Ruel Prené Dans Ser Tomava Nessas Ruazinhas Des Allures Eternelles Atitudes Eternas Aspectos Allures Jeito Um Jeito Eterno Nessas Ruazinhas O Menor Dos Amores Parecia Nessas Ruazinhas Ter Ares Eternos Mais A La Nuit La Nuit Mas De Madrugada A Madrugada C'était Pianto Fini Estava Logo Acabado Voici L'Eternité Aqui Está A Eternidade De Saint Germain Des Prés Il N' A San Germain Des Prés Plus D' Prés Demain Plus D' Prés Midi Il N' N' Aujourd'hui Quand Je Te Rever A Saint Germain Des Prés Ce Ne Sera Plus Toi Ce Ne Sera Plus Moi Il N' 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 Plus D' Outre Fois Não Há Mais Antigamente A Saint Germain Des Prés Ai Meu Deus Do Céu Essa Música É Linda Né É Linda Vocês Eu vou Colocar Para Vocês Com Ela Cantando E Com Yves Montan Cantando Yves Montan Também Canta Muito Bem Essa Música Ela É Linda E É Fácil De Vocês Aprenderem Para Treinar O Vocabulário Treinar A Pronúncia Tchero 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 Sim Queridos Espero Que Tenham Gostado Beijo Da Ângela Bem Grandão